Se tem uma doença que está assustando muito o Brasil, principalmente na região sudeste, na região sul, é a febre maculosa. Mas olha que interessante, pesquisas recentes mostram que na região sudeste, principalmente Campinas, que está em alto, o índice de mortalidade, galera, nos últimos anos foi mais de 50%. Enquanto que na região sul, exemplo, Santa Catarina, foi zero. Por que isso acontece? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Keket explica. Antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir duas coisas. A primeira coisa é que você conheça a minha plataforma. Eu vou deixar algum link, algum card aqui em cima ou aqui embaixo na descrição para você ir direto para o Bio Explica e conhecer, galera, você que está se preparando para a escola, para vestibular tradicional, para o Enem, ou até estar no começo da faculdade, eu vou te ajudar e muito com a organização, com o material, muita coisa lá, tá? E a segunda coisa que eu queria te pedir é que você sentasse o dedo no like nesse vídeo, porque você ajuda muito o trabalho. Cara, ou comenta, comenta qualquer coisa, é, sei lá, gostei do vídeo, adorei, ou coloca um ok, ou pega esse link desse vídeo e joga lá no grupo da tua escola. Isso ajuda muito o meu trabalho. Então, o modo que você tem, Kennedy, eu queria um modo para te pagar e te agradecer. É fazendo isso, tá? Eu espero que você goste desse vídeo e boa aula para você. Beijão. Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre febre maculosa. Antes, eu quero sair da frente para você parar esse vídeo, quem quiser copiar, bater aquele velho print. Lembrando que esse esquema que eu montei aqui no quadro, tá, galera? O objetivo dele é orientar para quem está fazendo vestibular. Se você chegou nesse vídeo aqui, você quer pegar uma orientação, claro, vou dar algumas orientações aqui, porém, esse vídeo é focado para vestibular. Isso aqui é muito importante você anotar, foi pesquisando todas as questões que já caíram sobre febre maculosa. Então, o meu objetivo é ajudar você que está do outro lado, o aluno, que principalmente vai fazer provas no sul, vai fazer provas no sudeste, e também que vai fazer o Enem, porque isso aqui pode cair no Enem. Então, eu procurei não colocar coisas que eu vou considerar em excesso, porque muitas vezes a gente coloca a coisa em excesso e você acaba não gravando, sabe? Então, é melhor ir direto ao ponto, direto na ferida, e no final a gente vai resolver exercício. Então, fica até o final desse vídeo para a gente resolver exercício. Agora, já respondendo a pergunta. Quero de por que é diferente. Deixa eu te mostrar uma coisa que pouca gente fala, que é sobre o causador diferente que pode acontecer na região sudeste, principalmente em Campinas. E na região do sul, Santa Catarina, que pode acontecer Rio Grande do Sul, o que mais? E o que a gente chama de Mata Atlântica, tá, galera? É porque, ao estudar, perceberam que a região sudeste, eu tenho a famosa riquetia riquetis, que é a famosa bactéria da febre maculosa. Então, caiu em prova. Quem é o causador da febre maculosa? Ah, é a capivara. Não, pelo amor de Deus. É o carrapato. Não. O causador é uma bactéria. Só que essa bactéria, que é a mais famosa em vestibular, qual é o nome dela? Riquetia riquetis. Ela que é a mais grave. Ela que é a famosa. Ela que, se não tiver tratamento, a probabilidade é mais de 80% de óbito, tá? Apesar que, nos últimos anos, na região sudeste, foi mais de 50% é ela. Porém, estavam percebendo que em Santa Catarina, também está aumentando muitos casos, por exemplo, e as pessoas não estavam morrendo. Aí, ao estudar, perceberam que, na verdade, é outra bactéria, que é a riquetia parcheri. E a riquetia parcheri, ela é menos grave. Então, ela é considerada uma febre maculosa, tem os sintomas parecidos, só que eles são mais amenos e, geralmente, não comprometem o sistema nervoso. Porém, as duas, olha, se cair em prova, são bactérias intracelulares obrigatórias. Cuidado, galera. Quem é parecido com isso? Vírus? Mas ela não é um vírus. Ela é uma bactéria. Apesar dela ser uma bactéria, ela tem que ser reproduzida dentro de uma célula. Então, por isso que a gente diz que ela é uma bactéria intracelular obrigatória. Na coloração de grã... O que é isso, Kennedy? Quando a gente vai lá para o laboratório, para a gente conseguir enxergar uma bactéria, a gente tem que jogar tinta nela. E algumas bactérias, quando a gente joga tinta, tem algumas que pegam a coloração um pouco azulada, no violeta lá. A gente consegue enxergar ela meio azulada. A gente chama ela de grã positiva. E as bactérias que, geralmente, pegam a coloração um pouco avermelhada, a gente chama de grã negativa. E ela é considerada uma bactéria grã negativa, só se cair em prova, tá? Como é que funciona isso, Kennedy? O vetor ou transmissor, galera, você não vai me marcar em prova que é capivara, tá? A capivara, ela não vai passar para você, tá? Eu estou andando aqui do lado da capivara. É a capivara que vai ser o transmissor. Não. Capivara, se cair em prova, ela é considerada um reservatório natural. O que quer dizer, Kennedy? Reservatório natural. O que vai acontecer? A capivara poderia não ter essa bactéria. Um carrapato. Ai, quem foi o primeiro carrapato? A gente não sabe, né, galera? A gente não sabe a origem aí. Tem origem. Vai passando de um para um. O carrapato foi lá, picou a capivara. E ao picar a capivara, acabou passando a bactéria para a capivara. Olha que interessante. Estão estudando capivara porque não se sabe ainda por que a capivara não manifesta nenhum sintoma. O cavalo, esse carrapato pode dar também cavalo, pode manifestar um sistema meio leve, mas a capivara não manifesta. Então, como a bactéria, ela fica circulando no corpo dela, ela é um reservatório, é um local lá, como se fosse, imagina, uma piscina cheia de bactéria. E ela é um reservatório natural, onde outros carrapatos que não têm a doença podem ir lá na capivara, picar a capivara para pegar o sangue e se infectar. E, dessa maneira, passar para outro mamífero ou passar para a gente. Então, bora partir da capivara, que é um reservatório natural. E não é para sair matando. Bora matar a capivara. Não, galera. Proteção ambiental e tudo mais, não é para fazer até porque não é culpa delas, tá? Cuidado que em prova. É o ser humano que está invadindo o ambiente delas e tudo mais. A preocupação, principalmente, é com o carrapato e com essa bactéria. Tá, bora lá. O carrapato, o que a gente tem que tomar cuidado? O carrapato pode ser, Kennedy, em contato com a capivara, passando do lado? Pode. Mas eu vi algumas pessoas que se contaminaram e elas nem chegaram perto de capivara. É porque o carrapato, ele pode subir, principalmente na grama. E, geralmente, grama alta. Por isso que uma das prevenções, o recomendado, é sempre você estar parando a grama. Porque a grama alta, ele vai lá, ele sobe, ele sobe lá na grama, depois, claro, que ele terminou de se alimentar, vai colocar os ovos. Outra coisa também, a fêmea, eu sei que é muita informação, mas a fêmea, quando ela está infectada com a bactéria, ela passa para os filhotes dela. Então, ela consegue passar para os filhotes, para os outros carrapatos, carrapatinhos, consegue passar essa bactéria, tá, galera? Mas sobe no gramado e você está passando lá e você acaba pegando esse carrapato. Tem gente, muita gente, até fala assim, Kennedy, pô, mas é impossível a pessoa não ver o carrapato, qual o tamanho desse carrapato? Esse carrapato, quando ele está na fase adulta, ele está na fase adulta, ele pode chegar no tamanho de um grão de feijão, tá, galera? Ele é visível, quando ele está na fase de ninfa, que é a fase juvenil dele, que a gente fala que é uma fase jovem dele, até que ele pode passar imperceptível, mas dá para ver. Se você tiver, sei lá, uma perna meio peluda, dá para passar imperceptível, mas geralmente dá para ver também. Então, Kennedy, é impossível uma pessoa não enxergar. Galera, geralmente esses casos acontecem em regiões, pode ver os últimos casos, em regiões onde a pessoa passou e teve festas, onde geralmente tem muitos eventos. Então, imagina num evento, você chega lá, pode ver que muitos casos são em eventos, não estou dizendo que é apenas isso, mas vamos dizer que tem um evento, o cara vai lá para o evento, o cara vai lá, enche lá, sei lá, tomando refrigerante, tá, tomando muito, tomando muito refrigerante. E ele está lá no meio do mar, não está nem aí, cara. Ele chega na casa dele e vai hibernar na casa dele 12 horas lá dormindo. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente, ah, é impossível não ver e outra, eu ouvi falar que para passar a bactéria tem que ficar em torno, na pessoa, de 4 a 6 horas grudado. Ele pode ficar mais tempo que isso. Como uma pessoa não vai ver? Cara, pode acontecer de grudar aqui atrás da tua perna, você nem perceber. Grudou lá, você foi dormir, ficou mais de 4 horas e já era, acabou passando a bactéria para você, tá? Outra coisa também, ele ficou lá, sugando o sangue e tudo mais. Você viu o carrapato, o que você tem que tomar cuidado? Ah, Kennedy, eu vi o carrapato, o que eu tenho que fazer? Você não pode sair metendo a mãozona no carrapato e tentando puxar ele. porque a tua mão, ela pode esmagar ele e nessa que esmaga ele, pode passar bactéria para você. Então correto é o quê? Olha o que eu vou te falar. É você pegar, geralmente, uma pinça, tá? Pega pinça, geralmente, na tua casa, tua mãe, sei lá, pega uma pinça, não vai pegar aqui em cima dele, vai pegar aqui perto da tua pele e tentar não apertar, tá, galera? Não aperta, porque se a gente apertar muito, claro, tem que apertar para tirar, mas não é esmagar, porque se você esmaga, você vai passar essa bactéria para você, tá? Mas você tentar pegar aqui na base, não é aqui em cima, mas é aqui na base próximo da pele e puxar ele para cima, vai puxando até ele sair. Esse carrapato aqui você não vai sentir dor, você não vai sentir coceira e ele não fica nem a bolinha, sabe que fica naquele, quando tem picada de mosquito, nem a bolinha fica. Por quê? Olha que interessante. Esse carrapato aqui, ele tem anticoagulante, assim como todo artrópole que é hematófago, tá? Tem vários mosquitos que tem anticoagulante, tem vários carrapatos que tem, mas também sabe o que ele tem? Anti-inflamatório. Olha essa viagem. Você não tem, então, o tempo que ele está sugando, claro que o teu corpo ia gerar uma inflamação, que é uma resposta do teu corpo, porém ele tem anti-inflamatório. Não é à toa que muitas cirurgias que são feitas hoje de peito aberto, foram feitas, hoje são utilizadas algumas substâncias, porque pensa, o cara está com o peito aberto durante muito tempo. E algumas substâncias são utilizadas hoje a partir de estudo de carrapato. Então, estudaram o carrapato, viram que ele tem lá um anticoagulante, tem um anti-inflamatório e hoje, a partir de estudo, injeto na pessoa lá para conseguir fazer uma cirurgia de peito aberto. Mas o que é que vai acontecer? O vetor, então, é o carrapato, tá? É o carrapato, tem que tomar cuidado, ele pode passar a bactéria para você. Só que o que é que acontece, Kennedy? Caiu em prova, é um carrapato chamado de carrapato estrela, é o nome dele, tá? Também chamado de carrapato do cavalo. Outra coisa, ele é um artrópode, ele é um artrópode, lembra, galera, é um animal. Então, ele vai ser considerado uma zoonose. É um artrópode, porém, ele é um aracnídeo. É um aracnídeo. Não vai me colocar em prova que ele é um inseto. Ele é um artrópode, inseto também é artrópode, tá? Mas ele é um aracnídeo, ele é mais próximo da aranha. E eu já vi algumas provas cobrarem sobre isso, tá? Exemplo, um inseto, ele tem três pares de patas, tem seis patas. E tem antena, eu já vi prova, principalmente do sudeste, cobrar isso. Tem antena, não esquece disso. Um par de antena, ou seja, duas antenas. Enquanto que os aracnídeos, eles não possuem antenas. Antena é ausente. E eles possuem o quê? Quatro pares de patas. Já era pra estar notando isso. Eles são considerados octópodes, tem oito patas. Essa é a diferença de aracnídeo, tá? Ele possui uma fase de ovo, uma fase de nifa e uma fase adulta. Na fase que é juvenil, ele pode passar. Se ele estiver contaminado com a bactéria, ele prefere geralmente mamíferos menores. Exemplo, um cachorro, um gatinho, tá? Ele prefere mamíferos menores. Quando ele está mais velho, ele já prefere uma capivara, ele já prefere um cavalo e assim por diante, tá? Como é que vai acontecer essa infecção? Kennedy, eu já vi em provas do sudeste, principalmente pra quem vai fazer uma FUVEST, pra quem vai fazer uma UNESP, tá, galera? Fica de olho e anota o que eu já vi sobre isso aqui. Ele vai lá picar, é claro. Lembrando que o aracnídeo, ele tem uma quelícera. Quelícera, pra quem quer se aprofundar um pouquinho mais, quer estudar sobre isso, lembra que dentro da minha plataforma de Explica, a gente tem todas essas aulas, tem tudo isso. Você pode assistir a aula sobre artrópodes, pode assistir a aula sobre aracnídeos e tudo mais, tá? Ele vai chegar até nos vasos sanguíneos e olha que interessante, ele é hematófago, vai pegar hematófago, quer dizer que se alimenta de sangue, e ele ao liberar algumas substâncias que são anticoagulantes, que são anti-inflamatórias, ele acaba liberando a bactéria. E adivinha onde a bactéria, ela gosta de se reproduzir, galera? Ela se reproduz nas células dos vasos sanguíneos. E quem são as células dos vasos sanguíneos? Repete comigo, são células endoteliais. Endoteliais, ou chamado também de endotelio vascular. Eu já vi em prova, perguntando ou falando que essa bactéria, que é uma bactéria intracelular obrigatória, ela se replica, ela começa a se replicar no endotelio vascular. Aqui vai acontecer uma reprodução bacteriana, e depois dessa reprodução ela começa a se espalhar. Ela pode se espalhar para a pele, aí vai dar problema na pele, ela vai se espalhar para o fígado, para os rins, vai dar uma insuficiência renal. Até pode se espalhar também para o sistema nervoso, que são casos bem mais graves, tá? Agora qual é o problema que você encontra até em muitas questões? Os sintomas quais são? Você vai ter problema, como eu já te mostrei aqui, no teu sistema circulatório. Beleza. Você vai chegar num consultório e você vai dizer, eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça, pode te dar vômito também. E eu estou com manchas vermelhas pelo meu corpo. O cara vai dizer, ó, está com dengue. Cara, muitas pessoas são diagnosticadas com dengue. É por isso que, para quem já teve dengue, pega um atestado, vai para casa e bebe água, bebe bastante água. Claro que você não vai tomar um antibiótico. E cuidado com isso em prova, tá? A dengue é uma virose, tá, galera? O vetor é um mosquito e o causador é um vírus. O vetor é o Aedes aegypti e o causador é o vírus da dengue. Você não vai tomar nunca antibiótico para um vírus, tá? Só que para uma bactéria, sim. Só que como o sintoma é parecido, vai para a tua casa e pode ser um sintoma de morte. Por quê? Um sintoma de morte já. Algo que pode te levar à morte. Porque o tratamento, ele tem que ser entre 48 a 72 horas, para você ter uma eficácia maior, segundo muitos médicos, tá? Se você não começar esse tratamento logo, a mortalidade, ela pode aumentar para 80%. Então você tem que começar logo com antibiótico. Apareceu esses sintomas, teve contato com carrapato ou área que tenha carrapato, já tem que começar o tratamento com antibiótico, tá? Outra coisa, prevenção. Qual seria essa prevenção, Kennedy? Usar repelente, principalmente contra carrapato, porque tem gente, Kennedy, o modo de prevenção fica longe desses locais, né? Beleza, mas tem gente que não dá, galera. Exemplo, se você estuda, sei lá, no local onde é de mar, principalmente tem muitas universidades, ou você trabalha no local próximo, você tem que pelo menos se prevenir, olha. Com repelente com a icaridina, botas de cano longo e principalmente usar roupas brancas, galera, porque roupa branca você vai conseguir identificar, você vai conseguir ver esse carrapato. Então cuidado com isso, tá? Eu acredito em muitas questões sobre febre maculosa esse ano em vários vestibulares, principalmente tradicionais, pode vir no Enem? Pode, mas principalmente vestibulares tradicionais no Brasil e também pode vir comparando com a dengue, tá? Com a dengue, porque já que não é que ela é igual quanto a transmissão, não. Mas sim, ela é igual quanto aos sintomas. O que que tem de igual? São os sintomas, febre, dor de cabeça e mancha, e tem de igual também, é que tanto mosquito, eu já vi isso em prova, tanto mosquito e tanto carrapato, eles são artrópodes, isso que tem igual. Outra, eles são também hematófagos, porém, um é um inseto e o outro eraquinídeo. Dengue, vírus, febre maculosa, tá passando o quê? Uma bactéria. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, coloca aqui se você tem outras dúvidas, se você tiver outras dúvidas, Kennedy, surgiu mais dúvida aqui pra mim, coloca aqui embaixo que eu tô tirando a tua dúvida, tá? Outra coisinha, eu quero resolver um exercício com vocês, eu prometi um exercício, então dá uma olhada no exercício. Então, bora resolver o exercício aí, galera, dá uma olhada nessa questão linda aí na tela. Ela fala assim, olha, o amblioma cagenense, cagenense, é uma espécie de carrapato também conhecida como carrapato estrela, ou carrapato do cavalo, que tem como hospedeiros o cavalo, bois, outros animais domésticos, e animais silvestres, como por exemplo a capivária. É uma espécie bastante comum no Brasil, sendo vetor de diversos micro-organismos causadores de doenças, como a febre maculosa, cujo agente patogênico, ou seja, lembrando que o causador, ele também é chamado de agente patogênico, agente etiológico, então o causador, que é agente etiológico, é a bactéria, tá? O vetor ou transmissor é o carrapato. Beleza. Com relação a esse carrapato, aí que já pega muita gente, porque muita gente não lê direito a pergunta e já vai lendo lá a pergunta, olha, com relação à doença, ou pensa que é a bactéria, não, ele perguntou em relação ao carrapato. Marque a opção correta. Letra A. Vive harmonicamente com cavalo e capivara? A gente sabe que não, né, galera? A gente sabe que na verdade ele está fazendo lá o parasitismo, ele é um ectoparasita. Letra B. Fêmeas transmitem a bactéria aos seus descendentes? Sim, essa é a alternativa correta. Porém, bora ver o que tem nas outras aqui. Letra C. Morre quando infectado pela bactéria riquetia riquetia. Não, não morre o carrapato. Pelo contrário, né, é assim que passa pra gente. Letra D. É parasito de animais somente na fase adulta? Não, na fase de ninfa também. Olha que interessante, eu mostrei pra vocês que na fase de ninfa também ele pode transmitir. Outra, transmite a febre maculosa que é contagiosa. Não, ela não é contagiosa. Como assim? O que é uma doença contagiosa? É aquela doença que é passada de pessoa pra pessoa. E não, você precisa de um carrapato. Eu tenho até gente, Kennedy, eu estou com uma amiga que está com febre maculosa. Será que eu posso pegar dela? Não, galera. Só se ela for um carrapato. Não, não tem como, tá? Ela for um carrapato, ela sugava teu sangue. Mas não, não tem como pegar dela, tá? Através do carrapato, você pega. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele velho like maroto. E até a próxima aula. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.